Aproximadamente 13 milhões de pessoas no Brasil são portadoras de doenças raras e carecem de assistência e medicações caras. Um monte de doença que a gente nem sabe. Niemampic, Fabre, Mucopoli e Saccharidose. Eu sei, rimar com esses nomes é dose, mas pensa por um momento. Mais complicado que rimar com esses nomes é viver sem o medicamento. Ainda mais quando o Estado não fortalece. Quer saber? Essa rapaziada merece. Ajuda a gente. A Casa Hunter agradece. Seja também um doador. Nossa luta é pela vida e todas as vidas têm o mesmo valor. Casa Hunter. Nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor. Ainda mais quando a gente tem o mesmo valor. Eu sei que é muito feliz.